A amizade é uma preciosidade. Grandes amigos se escrevem com frequência, outrora por cartas, mais recentemente por redes sociais, e devemos a amizade as nossas mais belas letras. Atualmente, infelizmente, desaprendemos a escrever de forma manuscrita, de próprio punho, com a própria mão, sem saudosismo, mas um escrito a mão muito superior ao efêmero digitado da atualidade, onde apagamos, excluímos conversas e as letras se perdem no turbilhão de mensagens que recebemos diariamente. Costumamos contar aos amigos o que nos impulsiona, o que nos alegra e torna a vida mais interessante de ser vivida. As pessoas que nunca trocam cartas não se conhecem, segundo Constantino Haldívio. A carta, o amigo, é como uma festa em pleno dia de trabalho oferecida a si mesmo. Arranja para nós na dura e penosa viagem da vida, um lugar de repouso para a alma. Eis a escrita para alguém que se gosta, defendia o filósofo Ernest Harnifer. Uma vida sem festa é como uma viagem sem albergue, disse um sábio grego. Todo amor precisa ser expresso, de alguma forma, e a carta é a expressão duradoura da amizade, pois, ah, podemos sempre ler de novo, tocar e contemplar a escrita de um amigo querido. O Francisco Xavier lia ajoelhado, entre lágrimas, as cartas de seu amigo, o Inácio Santo Inácio Loyola, pois elas deixavam viva a amizade, ainda que nunca mais os amigos viessem a se vir novamente. Quando escrevemos uma carta a um amigo ou amiga, ocorrem-nos outras palavras do que quando escrevemos algo estranho. Os amigos nos colocam em contato com os nossos anseios mais íntimos, nos levam a expressar os mais recônitos impulsos do nosso coração. Por isso é tão precioso escrever carta aos amigos. Acabamos por encontrar nas cartas formulações, reflexões e expressões às quais não chegaríamos sozinhos. Palavras escritas aos amigos extraem do nosso coração o mistério da vida e do amor. Já leram cartas escritas por grandes personalidades da história? Ali encontramos revelados os mistérios da amizade e da inspiração que move a humanidade.